Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Lembrando a vocês, código C4 ativo de começo já avisando. Estamos mais um dia no CSGONET. R$800 aí, cara. Mano, o seguinte, manos. Estamos com R$800 aqui no CSGONET. E, manos, vamos abrir. Tem caixinhas novas. Vamos abrir alguma caixinha hoje aqui, cara. Cara, eu tava pensando em ir na caixa do G2G, só que eu já gravei ela recentemente. É uma caixa que eu gosto bastante, cara. Mano, deixa eu ver aqui o que dá pra gente fazer, cara. Mano, vamos... Não, Sarrar, não, cara. 500kk a gente já abriu. Cara, vamos batalha de caixa? Vamos brincar de batalha de novo? Bora. O último vídeo foi de batalha e esse aqui vai ser também. Bora lá, então, cara. Vamos criar umas batalhas aqui. Colocar 4, 3 bot. Privado. Vamos tentar a batalha com a caixa Alpe. Não, a gente já fez. Com a caixa Cobo Stone, vai. Quem sabe venha uma Dragon Lore. Quem sabe, vai. Batalha com a Cobo Stone. Cara, a chance de dar ruim nessa caixa é grande. A chance de perder é 1 de 4. De ganhar é 1 de 4. E a caixa, ela não costuma dar muito Profit. Então, já tem essa questão. Mas, se a gente ganhar, tem a chance da gente sair no Profit por conta do... Olha, já começamos bem. Mas o bot já chegou atrás ali também. Eita, aquela 12 ali, vale tudo isso, cara? Nossa, essa batalha não tem como saber se eu tô ganhando ou perdendo. Tipo assim... Cara, é muito caro as coisas. Umas coisas é caríssimo, outras é barata. Tipo, eu posso perder aqui sem... Achando que eu vou ganhar, eu vou perder. Tá ligado? Não sei se vocês entenderam. Não dá pra saber o que é caro, o que é barato, cara. 41. Tô na... Não, tô atrás. É um bot de 46. 42. Eu acho que tá 48. Um, 49. Essa daqui vai ser acirrada, só que eu tô tomando uma surra, pelo jeito. 55. Última caixa. É agora, é agora. Dragon Lore. Nossa. Ganhei. Na última rodada. Cara. Gastamos aqui 13 dólares, 130. A gente ganhou 70, 140, 200... Pera, 280, 270 dólares ali. Não foi ruim não, cara. Foi muito bom. Só que é uma batalha bem arriscada. 287 dólares. Foi ótimo. Batalha arriscada, tá? Vamos tentar mais uma batalha aqui agora. Vamos tentar de novo essa daqui. De novo. Vamos de novo. Vamos só nela hoje aqui. Vamos fazer tudo de batalha de cobestone. Vamos ver o que a gente consegue aqui. 134 dólares. De novo. 4. Privado. 3 bots. Bora de novo. Agora lá. É nóis. É nóis. Cara. Dropar uma alpe Dragon Lore nessa batalha já passou mesmo que encara. Ó. Começamos bem. 11 dólares. Então o bot começou logo atrás. Um bot passou. Dois bots passou na verdade. Chegamos perto. Esse bot fez 33. Encostamos. Ó. O bot tá na frente aí. O bot bob. Tá. Tamo perto. Tamo perto. Tudo pode acontecer. Agora ele deu um pulo pra frente esse bot aí. Tá. Demo. Encostamos de novo. Vai. A Dragon Lore. Quase que o bot pegou a Dragon Lore, cara. O bot deu um pulo pra frente. Dois bots passou na nossa frente. Perdemos, cara. Cara, perdemos de dois. É. Tá bom. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Primeiro ela deu bom. Gastamos 130. Quer dizer que essa daqui ela meio que se cobriu. A gente tem que ganhar mais. A gente tem que ganhar pelo menos mais umas duas dessas três, quatro que a gente vai jogar. Vamos ver. 13. Tamo. É. Tamo na frente. Agora a gente já tá pra trás. Tamo ficando pra trás. Não. Passamos pra frente. Caralho. Tem skin que eu acho que é barato e é caro. Tem skin que eu acho que é caro e é barato. A gente põe só o USP. A 12 é basicamente o mesmo preço. Olha. Quase que a gente pega a skin rara, velho. 60. Tamo na frente. Agora a gente tá pra trás. Essa 12 é cara. 12 dólares. 12 dólares. Bota fuck. Eita. Bot correu na nossa frente agora. É. De novo. É. Mas mesmo bote cara. Na moral. Sai daqui check. Cara. Ó. Vou mostrar um negócio pra vocês. Tá? Colocar aqui ó. 4. 4. Privado. Vou colocar elas. Fechando a cubo. Aí vamos dizer aqui ó. Vou criar com 4. 0. Privado. Aí eu posso escolher ó. Eu não quero o bob. Sai daqui bob. Pronto. Coloquei outros bots. Bora lá. Dá pra escolher os bots também. Só não esquece de criar privado. Senão alguém pode entrar na sua batalha. Se esse objetivo for ganhar de bot. Começamos na frente. Não. Começamos. É. Começamos na frente. Perdi 3 centavos. Mas estamos na frente. Já perdemos a frente. Já estamos sendo humilhados. É. Por enquanto estamos sendo humilhados aí. Tem que ganhar uma coisa boa. E o bot não ganha nada. 48 dólares o bot ali. Estamos um mês que encara atrás. Ora bot. Dá alguma coisa pra gente. Meu Deus. Passa. É. A gente não ganha mais isso daqui não. Essa caixa é muito. Mano. Essa caixa aqui é difícil tá. Mas a skin é muito perto o valor cara. Oi. Oi. O Dragon Ball. Meu Deus do céu. É. Tem que vir uns 150 dólares pra gente ganhar agora. F. Aí vamos pra próxima. Vamos lá. Ganhou só uma até agora hein cara. Estamos zarados hein cara. Mano. Quase que o bot ganhou M4 lá de. 400 milhares de dólar. 13, 21. E não vem uma Handcannon. Essa caixa é difícil ver alguma coisa muito boa. Se vir também. Qualquer um que pegar ganhou. Vamos pegar uma Handcannon. Vem ó. E a Dragon Ball. E a Dragon Ball Passa cara. A Dragon Ball está passando. O Shark está ali. 37, 50. Oi. A Knight cara. Né. Tá me encostando. Cara. Tá muito empatado. É a Dragon Ball. Cara. Meu Deus. Nossa. Vem a Dragon Ball. O bot passou 62. F. Calma. 60. Mano. É agora. É agora. É agora. De uma caixa. Vem, 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 vem. Ai. Perdi. Mas. Não dá para criar a minha batalha. Faltou dinheiro. Cara do céu. Calma aí. É agora. Não. É agora pessoal. É agora. Tudo ou nada. Calma aí. Não vai dar para colocar 10. Colocar 9. Essa é nossa. É uma caixa que está faltando para a gente. Essa é nossa. Agora a gente vai ganhar aquela skin top. Olha lá. Não. O bot ganhou uma de 50 dólares também. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem que o bot meteu uma também, cara. Mano. Essa daqui vai dar grana, tá? É que é 9 caixa, né, velho? Essa daqui vai dar grana. O bot está grudado em mim. Os outros dois não, mano. Estamos com 100 dólares. Ai, meu Deus do céu, velho. Vem alguma coisa cara, velho. Não pare de vir coisa cara não. USP, boa. Vem mais, velho. Mais uma coisa cara eu ganho. Boa. Mano, o bot fez 129. Da onde? Esse bot fez 129? Que isso, cara? Ganhei. Meu Deus, velho. Agora eu convia pelos... Mano, a penda em 2 mil custa 70 dólares, cara. Que isso, irmão? Que susto que eu levei, velho. Cara, ganhei 200 aqui. 330 mais ou menos. 320. 400. 500. Cara, 500 dólares, mano. Acabou, mano. Acabou. Começamos com 799, né? Temos 6 ali e estamos no inventário com 800. Estamos no Profit, cara. Batalha, ó. E olha que a gente ganhou duas. A gente ganhou duas batalhas, cara. Duas batalhas de todas que a gente jogou, mano. Falei que a última é essa salvação, cara. Mano, muito top esse sistema de batalha, cara. Na moral mesmo, velho. Hoje foi aí fazendo batalha da Kobo. Vou fazer um vídeo de cada batalha aí que tiver, mano. Inclusive, vou pegar minha conta secundária aí. Vou depostar do meu bolso. Vou depostar na conta de uns inscritos lá do Discord lá. Pra tá postando aí. 5 receber pra tá postando aí. Tá gravando a conta de uns inscritos aí, mano. É isso então, pessoal. Caixinha da Kobo. É nóis. Código C4. Formulário na descrição. Valeu. Falou. Fui. Fui.